Olá você que é seguidor do atual 5 anos compartilhando a verdade a nossa equipe está aqui na Assembleia Legislativa do Estado e ao lado agora do deputado estadual Carlinhos Bessa o deputado durante dois meses foi líder do governador Wilson Lima aqui na Assembleia Legislativa e depois após pedido do governador deixou a liderança de lá para cá o governo ainda não conseguiu emplacar nenhum líder aqui deputado primeiro muito obrigado por atender a equipe do atual gostaria que só comentar se essa falta de um líder do governo aqui na Assembleia Legislativa bom hoje a Assembleia continua sem na realidade o governador continua sem líder na Assembleia Legislativa depois da minha saída é como agora comentei com a vossa senhoria essa falta de liderança eu acredito que seja pela a pessoa que colocou à disposição ainda que o governador não encontrou e pela falta de 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 os parlamentares não sentirem confiança ainda de atuarem como líder do governo na questão de de articulação pois eu acredito que entrei pela porta da frente saí pela porta da frente nos quais realizei um trabalho de junto aos parlamentares de soluções a todas as demandas dentro da casa uma outra situação é o senhor não pediu para sair o governador pediu a sua liderança né e só saiu bem como é que você interpretou isso naquela naquele momento bom ele realmente pediu liderança diante da mudança de alguns quadros de secretários ele também decidiu mudar a liderança do governo e eu aceitei numa boa foi um praticamente comum acordo é continuo dizendo que o meu trabalho desenvolvido eu fiz o meu melhor procurei fazer o meu melhor não é à toa que o governador não teve nenhum projeto reprovado dentro da casa também articulações foram feitas ou seja meu dever foi cumprido e o melhor de tudo é que recebi a homenagem de todos os colegas da casa e o apoio de todos os colegas da casa que aceitavam a minha pessoa como liderança pela minha humildade pela simplicidade pela minha atuação dentro da assembleia legislativa quanto tempo o senhor passou como líder do governo 48 dias a 60 dias no máximo aproximadamente isso lá pra cá o governo está sem líder continua sem líder o senhor se sente aliviado na realidade eu me sinto com com dever cumprido e aliviado pelo fato de eu ter a oportunidade melhor de vir fazer o que eu vim fazer foi ser parlamento do do povo do interior do estado amazonas então hoje eu consigo trabalhar de forma melhor ao meu trabalho de parlamentar tendo em vista que eu me dedicava muito às defesa do governo dedicava muito a o trabalho do governador então diante dessa dedicação eu não posso dizer que eu não estou aliviado para o meu eleitor para o meu eleitor estou aliviado de poder trabalhar mais mas eu também continuo sendo base continuo acreditando que o governo pode desenvolver um trabalho é continuo sendo amigo do do governador e o sulima acredito que ele vai fazer um trabalho muito grande ainda então meu voto de confiança ainda está nele ainda está nele acredito que ele poderia fazer o melhor um governador jovem então continuo sendo base por isso não não me desmotiver e ser parlamentar poder deixar de ser líder me senti aliviado em poder responder ao meu eleitor para vir para responder o meu trabalho junto dentro da assembleia deputado a equipe do atual conversou com algumas pessoas que foram sondadas pelo governo para serem líderes e que recusaram não uma recusa se muito na lata mas uma recusa dizendo que já tinham outros compromissos saíram pela tangente e a gente tem o inclusive a confirmação dessas pessoas uma delas eu vou até citar o nome que é o atual deputado estadual o álvaro campelo foi mais recente nessa história então a pergunta que eu vou fazer o senhor é ninguém quer ser líder do governador não pode dizer ninguém alguém deve querer mas assim tá muito em sigilo ainda a gente não sabe quem vai ser né na realidade eu não enxerguei ainda a pessoa dizer eu sou o candidato a ser o líder do governo então eu acredito que tem alguém que tem alguém e que brevemente ele ele anunciará isso acho que acredito daqui mais uns dez dias no máximo ele tá anunciando com certeza entre aquelas rodadas na hora do cafezinho dos senhores parlamentares fora da sessão mesmo isso não é colocado de quem pode ser de quem não pode não quer um grande um forte candidato acredito que o doutor gomes né que também tem um espaço que que anda dentro da oposição e da situação então acredito que o doutor gomes seria um forte candidato a ser o líder eu já até falei isso pra ele falei isso na tribuna entendeu eu acredito que ele também tem um poder de articulação muito bom e experiência que talvez fosse o necessário qual foi a reação dele ele fala que não sabe ainda não sabe se está preparado para ser líder que continua sendo líder do partido e líder da da maioria mas acredito sim que que aquele sorriso ele vai conseguir ser o nosso líder sim muito obrigado pelas participações aqui no atual obrigado também obrigado pela oportunidade agradeço me põe à disposição para qualquer esclarecimento tá bom obrigado qualquer momento novas informações atual cinco anos compartilhando a verdade e aí e aí e aí e aí